Errei a peça da segunda fase. E agora, Beatriz, o que eu devo fazer? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada especialista em direito do trabalho e direito previdencial. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas e também não deixem de me seguir lá no Instagram. Bom, pra quem ainda não sabe, recentemente eu lancei o meu curso, o Até a Aprovação 2.0, que é um curso preparatório para a segunda fase da OAB. No meu curso tem vídeo-aulas, eu ensino a identificar a peça, eu ensino a marcar o vadmeco, eu ensino a como redigir as peças de fato e, além disso, tem todo o material complementar. Tem apostilas, direito material, direito processual, caderno de questões, caderno de simulados, enfim, gente, tem todo o material completo. Ah, e claro, né, o cronograma, eu estudo para a banca sempre, vem juntos nos meus cursos, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. O link tá logo aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. Bom, mas vamos lá, vamos de possibilidade de erros que você pode cometer na sua segunda fase. O primeiro erro é você estar ali redigindo a sua peça, né, E aí, gente, é sempre importante ressaltar o rascunho, né, como é feito o rascunho, principalmente como que é feito o rascunho que eu ensino no meu curso, que é um rascunho correto, onde você não tem a possibilidade de você errar a sua petição com um rascunho correto. Mas vamos lá, digamos que você está redigindo a sua petição, tá, e você constatou, você reconheceu uma contestação. Você leu ali o enunciado, você viu, opa, estou diante de uma contestação. Você já redigiu ali uma folha inteira, uma folha inteira. Aí, do nada, assim, deu uma luz em você e você verificou que, opa, eu não estou diante de uma contestação, meu Deus. Trata-se de uma reclamação trabalhista e não uma contestação. E agora? Olha, agora você pode começar a simplesmente riscar tudo. Como que você vai riscar? Risca mesmo, gente. Risca tudo o que você escreveu. Risca, risca, risca. Porque sobrou quatro folhas, né? Então, quatro folhas dá para muito bem você redigir a sua petição inicial. Saiba que você não vai conseguir fazer todos os pedidos. Impossível você fazer todos os pedidos, tá bom? Só se for uma reclamação trabalhista muito pequena, que é muito, muito, muito difícil o examinador trazer uma contestação muito pequena. Mas, com quatro páginas, sim, você consegue fazer alguns pedidos. É uma diminuidinha no tamanho da letra também, né? Que você sabe que você tem uma folha a menos. Mas é só você riscar tudo e começar, de fato, a sua petição inicial, tá? No entanto, digamos que, Bia, eu só fui perceber que tratava-se de uma reclamação trabalhista quando eu terminei toda a minha contestação e eu já estava lá fora conversando com meus amigos e eles falaram, olha, a peça era uma reclamação trabalhista. E eu fiquei quieta porque eu fiz uma contestação. E aí? Aí você ainda tem alternativas. Quais são as alternativas que você tem aí? Primeiro, se é a primeira prova que você está fazendo, se você ainda não foi para a repescagem, você pode ir para a repescagem, tá? Então aí você tem uma segunda chance. Só que, gente, nessa segunda chance, por favor, preste muita atenção porque você já vai com nervosismo maior, né? Porque você já reprovou uma vez e você sabe que se você reprovar de novo, se você errar a peça de novo, você não tem direito à repescagem. Você volta para a estaca zero, né? Então você volta para a primeira fase, tá? E nesse meio período aí onde você faz, onde você está estudando para a sua segunda fase, é importante que se você queira, você faça a primeira de novo. Porque se você fizer a primeira novamente, você vai ter direito a uma repescagem, tá? E direito a mais uma prova. Mas, Beatriz, será que aí eu não estou dando margem para o azar? Não, gente. Aí você está se precavendo. Por quê? Imagina. Olha, vamos lá. A linha tem que fazer uma linha do tempo, né? Porque senão fica complicado explicar. Você fez a sua prova, reprovou. Vai para a repescagem. Na repescagem, se você errar, você volta a estaca zero. Aí você vai ter que esperar o próximo exame para você fazer a primeira fase, depois você fazer a segunda fase. Mas agora imagina. Vamos no começo de novo. Você reprovou. Foi para a repescagem. Na repescagem, você vai fazer o exame da primeira fase dessa repescagem, tá? Você vai fazer o exame dessa primeira fase dessa repescagem, por quê? Você vai ter direito à repescagem e se você passar nesse exame, logicamente, né? Você ainda terá direito a fazer, novamente, a primeira fase e ter ainda mais uma repescagem, tá bom? Mas, de fato, realmente algumas pessoas pensam que isso é da margem para o azar. Ao meu ver, não, tá bom? Não é da margem para o azar, gente. Não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra, tá? Mas, caso você opte por fazer, realmente, essa primeira fase novamente aí, para de aguardar ali a vaga na sua próxima segunda fase, na sua primeira segunda fase, é... É a sua segunda segunda fase, né, gente? É, ficou repetitivo, mas todo mundo conseguiu entender. Enfim, não estuda para a primeira fase, tá bom? Vai com o seu conhecimento básico aí que sim você vai conseguir aprovação. Mas, Beatriz, eu acho realmente que isso é da margem para o azar. Não quero fazer isso. Então, eu espero muito, tá bom? Torço muito para que, se você estudou, você passe, tá? Vocês sabem que eu não costumo torcer para quem não estuda. Porque, se você não estudou, como que eu vou torcer para você, né? As minhas torcidas vão única e exclusivamente para os alunos que estudam, tá bom? Se você estude, conte comigo, porque eu torci muito por você. Se você não quer dar margem para o azar e você acha que isso é dar margem para o azar, acho que não. Você, caso você reprove, né, infelizmente, Infelizmente, é só você depois fazer a primeira fase novamente porque aí você vai voltar para a estaca zero. Então, eu sempre faço a recomendação que, se você reprovou na primeira fase, se você reprovou na sua primeira peça, né, aí você vai para a repescagem, você, no exame da repescagem, ali, você faça a primeira fase novamente, tá? É importante que você faça isso, para você não ter que ficar toda hora voltando, porque isso só vai levar mais tempo. E, se você fizer, você vai ter direito a mais uma prova, tá? É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. E também não deixem me seguir lá no Instagram. A gente no Instagram está com muitas e muitas dicas para a primeira fase, segunda fase do exame da OAB. E, além disso, aqui também, né, aqui tem muitas dicas e tem o meu curso também. Vocês sabem que recentemente, recentemente não, né, gente? Deve ter uns dois meses que eu lancei o meu curso para a primeira fase da OAB. E agora eu estou lançando o curso para a segunda fase da OAB. E agora ninguém vai me cobrar mais de curso, gente, porque o curso é muito, muito, muito trabalhoso. Eu pensei que não dava tanto trabalho assim. Eu acho que não dá trabalho para quem não se esforça para entregar um bom material, né? E eu ainda tenho essa comigo, porque eu tenho que entregar um bom material por um preço baixo, porque eu sempre reclamei, né, que os cursos cobram muito caro. Então, qual seria o sentido de eu cobrar um curso, um valor alto por um curso, onde eu criticava demais? Inclusive, tem críticas ainda aqui, tem vídeos meus criticando, né, essas pessoas que enriquecem aí com o curso. E a minha pretensão não é essa. A minha pretensão é entregar um material bom, com qualidade, que vocês realmente passem, sejam aprovados com preço acessível, né, para ninguém sair da faculdade com dívida ou depois de ser bacharel ficar endividado. Porque sabemos que no início ali da carreira nós temos muitos gastos. Imagina, você gasta R$1.000 na primeira fase, R$2.000 na segunda fase, já é R$2.000, né? Aí mais a inscrição, R$260. Aí mais a taxa de inscrição na ordem dos advogados, né? Carteira principal, que aqui, gente, no Rio de Janeiro, fica em torno de R$400, mais o token, R$200. Aí depois se você for alugar uma sala aí, o primeiro mês, R$2.000. Gente, é muito gasto. Então, é isso.